A Casa Civil coordena o funcionamento, o dia a dia do governo. São programas, projetos, marcos regulatórios como o dos portos. Sobre este e outros assuntos eu converso agora com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Ministra, muito obrigado pela participação aqui na TVNBR. Qual é o balanço que a senhora pode fazer do ano de 2013 para o Brasil e para os brasileiros? Foi um ano de grandes desafios, Paulo. Primeiro porque o Brasil está inserido num contexto internacional com uma economia que está difícil no plano global. Os principais parceiros comerciais do Brasil sofreram com uma crise econômica e isso teve reflexos. Mas mesmo assim o Brasil conseguiu dar respostas consistentes. Nós protegemos o emprego dos nossos trabalhadores, nós temos o menor índice de desemprego da nossa história, nós protegemos a renda dos nossos trabalhadores, protegemos a nossa indústria nacional, fizemos os investimentos na nossa agricultura que está batendo recordes de produção e mantivemos os nossos programas sociais e ampliamos esses programas, como o Bolsa Família, como os investimentos no Minha Casa Minha Vida. E também tivemos no meio do ano, em junho, as manifestações populares. A população pedindo por mais qualidade de serviço nos serviços públicos e também nos serviços privados. E a presidenta Dilma exercitou a coragem, teve uma postura firme, determinada, dialogou com os manifestantes, como nós costumamos dizer, dialogou com as ruas e ofereceu ao Brasil um conjunto de ações e de programas para que pudesse responder a essas manifestações. Na área de mobilidade urbana, desonerando o transporte coletivo, na área de saúde com os mais médicos, na área de educação, aprovando os royalties para a educação, na área da política, enviando ao Congresso Nacional uma proposta de reforma política e, com tudo isso, mantendo o equilíbrio das contas públicas com responsabilidade fiscal. Então, eu avalio que, mesmo com esses desafios, o Brasil teve um resultado muito positivo. Tanto do ponto de vista do governo, de suas intervenções, mas, principalmente, do ponto de vista de bem-estar da população. Como falamos agora há pouco, a Casa Civil cuida desse gerenciamento do governo, de programas prioritários. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco com a gente sobre como é feito este monitoramento. Desde o início de 2012, quando a presidenta determinou o monitoramento, nós trabalhamos nesse sistema, que não é apenas um sistema informatizado, mas também de relacionamento com os órgãos de governo. Nós, hoje, monitoramos, com programas prioritários, mais de 30 programas e projetos, com foco para nós sabermos se aquilo que o governo federal está fazendo, de fato, chega até o cidadão. Então, além de ter um monitoramento online, de nós termos todos os dados, saber como o programa está, nós fazemos a interação com os diversos órgãos do governo federal e também com os dos estados e municípios. Nós temos programas como o Viver Sem Limite, que é um programa que coordena mais de 15 órgãos federais e também órgãos estaduais e municipais para atendimento à pessoa com deficiência. Nós temos o Mais Médicos, que é um grande programa que a presidenta lançou, dando resposta a uma necessidade da população. de ter um profissional de saúde que atenda as pessoas. Hoje, nós estamos com médicos em vários municípios que nunca tiveram esses profissionais. E com uma diferença, ele atende 5 dias por semana, 8 horas por dia. Através desse monitoramento que nós temos aqui, junto com o Ministério da Saúde e também com a educação, que auxilia nesse programa, nós sabemos aonde está cada um dos mais de 6.500 médicos que já estão atuando no Brasil. Nós temos o nome desse profissional, a unidade de saúde que ele está atuando, quem é o seu monitor, quem é o seu tutor, sabemos se tem problema ou não tem problema. Ou seja, nós estamos acompanhando a vida desse médico e o atendimento que ele faz à população. E muitas vezes nós vamos em loco para verificar o programa. Tanto profissionais da Casa Civil, como do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de visitar unidades de saúde com profissionais médicos. Nós temos o Pronatec, que é um programa que eu considero de grande sucesso do governo brasileiro, que é voltado à formação e à capacitação profissional. O Brasil é um país que está crescendo, está desenvolvendo a sua economia, estamos melhorando os nossos índices de produção. Nós precisamos ter pessoas preparadas. O melhor investimento que nós podemos fazer, além de infraestrutura, investimentos na área social, é o investimento em gente. É formar profissionais para que segurem um processo bom de desenvolvimento do Brasil. No Pronatec, nós já temos mais de 5 milhões de pessoas matriculadas. Então, é formação desde aquela inicial e que prepara você para uma tarefa, para uma atividade específica, até uma formação técnica continuada. Então, isso nós também monitoramos aqui na Casa Civil. O Minha Casa Minha Vida, que é um programa de sucesso, também na área de habitação, mas não só na área de habitação, porque ele gera emprego, ele movimenta a economia na compra de material, de construção. Nós também monitoramos. Hoje, nós temos os mais de 30 mil empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, todos cadastrados aqui. Nós sabemos aonde eles estão, qual é a construtora que realiza, quantos empreendimentos tem no município, quando que é a entrega. Das 3 milhões e 600 mil unidades que a presidenta se comprometeu, 3 milhões já estão contratadas e essas 3 milhões são monitoradas. Então, hoje nós temos um sistema que consegue ver esses programas e avaliar a eficácia e a eficiência deles junto à população. E além dessa questão da gestão, a Casa Civil também coordena as diferentes ações dos ministérios. Meio que tudo passa por aqui. É, tudo passa por aqui. Eu sempre brinco que aqui é a ante-sala da presidência da República e uma secretaria executiva. Então, o que há de problema também acaba parando aqui na Casa Civil, para que a gente possa preparar a decisão da presidenta. Então, por exemplo, os atos legislativos. Não tem um ato que vá ao Congresso Nacional ou que retorne do Congresso Nacional sem ter um parecer nosso. E muitas vezes não é só o nosso parecer. Nós articulamos todos os órgãos que precisam falar sobre a matéria. Muitas vezes é uma matéria sobre a educação, mas que tem impacto no orçamento, que tem impacto no financeiro. Nós temos que saber qual é a opinião da Fazenda, qual é a opinião do Ministério do Planejamento. Temos que saber a advocacia geral da União, se tem uma opinião divergente, a controladoria geral. Então, nós articulamos todos os órgãos. Não são poucas as reuniões que nós fazemos aqui com os ministérios. Às vezes 15, 16, 20 ministérios que dispõem sobre uma determinada matéria. Às vezes dois, mas sempre nós fazemos isso em coordenação. A Casa Civil jamais emite uma opinião sozinha sobre uma matéria. Ela prepara todas as matérias para levar à deliberação da Presidência da República. No fim do ano passado, o governo federal montou uma operação para garantir que os passageiros nos aeroportos e os motoristas nas estradas não enfrentassem transtornos em suas viagens no fim de ano. Como que a senhora considera o resultado dessa operação? Eu avalio que foi positivo e estamos evoluindo. Nós iniciamos essas operações em 2011, final do ano de 2011, também por uma determinação da Presidenta, para que a gente melhorasse a qualidade dos nossos aeroportos e pudéssemos minorar os acidentes nas estradas. Infelizmente, as nossas estradas matam muito. Isso tem impacto na vida das pessoas, tem impacto no Estado, tem impacto na economia nacional. Então, nós buscamos conscientizar para que se utilizem as estradas para que elas sejam um benefício às pessoas e não uma tragédia. Então, em 2011, nós começamos. Eu acredito que nós evoluímos bastante com os aeroportos. Nós tivemos crise em 2011. Em 2012, nós já melhoramos. Agora, nós tivemos alguns atrasos, mas foi exatamente porque nós estamos com muitos aeroportos em obras. Fizemos a concessão de três aeroportos, inclusive o de Brasília, que foi um dos aeroportos que registrou o maior número de atrasos, mas também nós estamos com muitas obras. O terminal está realmente limitado e eu acredito que em 2014 nós vamos melhorar ainda mais. Mas hoje nós temos gente preparada nos aeroportos, tanto da ANAC, que faz a fiscalização, como da Infraero. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Receita Federal, ou seja, mais pessoas atendendo a população para que nós não tenhamos gargado. E nas estradas, nós conseguimos uma redução de quase 10% dos acidentes e do número de mortos. É importante esse avanço? É importante, mas ainda não é suficiente. Ainda nós temos um número grande de acidentes nas nossas rodovias e nós precisamos melhorar. Nós tivemos um avanço com a Lei Seca, reduzimos quase pela metade o número de motoristas que dirigiam embriagados por medo, enfim, porque eles têm que prestar contas dessa situação, mas nós temos que avançar. Então, esse plano das rodovias, que nós chamamos de rodovidas, continua e nós queremos aperfeiçoá-lo a cada ano. Outro monitoramento importante a Casa Civil faz é em relação às chuvas. No fim do ano passado, houve enchentes no Espírito Santo e Minas Gerais e elas também, vira e mexe, ocorrem em São Paulo, no Rio de Janeiro. A senhora considera que o Brasil está mais preparado para enfrentar esses desastres naturais e as consequências desses desastres? Hoje está mais preparado. E também foi uma determinação da presidenta em 2011, depois das catástrofes que aconteceram no Rio de Janeiro, no início de 2011, e tivemos ainda algumas situações de maior impacto no final de 2011. Nós conseguimos estruturar um sistema de defesa civil. Hoje nós temos um centro de monitoramento das condições meteorológicas, que funciona no interior de São Paulo, e que repassa para um centro que administra a questão dos desastres naturais e socorro às vítimas, que é o Senado, em conjunto com estados e municípios, porque o nosso objetivo número um era salvar vidas. Ou seja, nós não queremos que as pessoas morram em decorrência de catástrofes naturais. Infelizmente, nós temos ainda casos de mortes, mas o nosso objetivo é que isso não aconteça. Então, nós fizemos um sistema de prevenção, para que tenhamos alerta, para que as pessoas possam ser retiradas desse lugar a tempo de não serem vítimas. Então, isso nós conseguimos estruturar de uma maneira a ter uma resposta mais positiva. Hoje, nós temos mapeamentos de mais de 500 e poucos municípios, 538 municípios, que eram os municípios, tem mais 300 que nós vamos fazer em 2014, que eram os municípios que ofereciam maiores riscos de deslizamentos, de enchentes, e que tinham maior número de mortos, geralmente, quando aconteciam desastres naturais. Com esse monitoramento, nós estamos colocando pluviômetro, nós estamos preparando a defesa civil, nós estamos estruturando a forma de retirada das pessoas, e já melhoramos muito. Então, fizemos uma parceria grande com o Rio de Janeiro, onde nós temos um grande número de municípios em estado crítico, e esse ano nós conseguimos dar uma resposta muito rápida no Espírito Santo, porque nós também equipamos o governo federal. Hoje, as Forças Armadas têm nas regiões do Brasil, em todas elas, região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, os equipamentos necessários para fazer socorro. aviões, carros, rádios, barcos, pontes móveis. Então, nós não temos mais demora, quando nós tínhamos no passado, como nós tínhamos no passado, que a gente tinha que mobilizar, e às vezes, para tirar de uma região, para levar para outra, demorava três, quatro dias. Hoje, nós temos um cartão da defesa civil, em que aconteceu a tragédia, o município pediu reconhecimento de urgência, enfim, que o município está numa situação de calamidade, o governo federal já libera o recurso no cartão, e o município vai gastando de uma forma mais célebre para dar respostas. Hoje, nós temos a Força Nacional do SUS, que já tem equipamentos, que já tem remédios comprados, então, o deslocamento é muito rápido. Nós temos uma Força Nacional de geólogos, do pessoal da Agência Nacional de Águas, que quando acontece a catástrofe, nós já mobilizamos e levamos para os estados. E temos uma grande articulação com as defesas civis locais. Então, isso deu a nós condições de dar uma resposta mais efetiva. Agora, o grande desafio que tínhamos, e que nós entendemos que demos um passo importante, com uma medida provisória lançada em dezembro, são as obras de prevenção a desastres naturais, reconstrução e prevenção. Hoje, nós não vamos precisar mais de realização de convênios e contrato de repasses. A presidenta assinou uma medida provisória que determina que os recursos sejam passados de fundo a fundo. Nós temos um Fundo Nacional de Catástrofe, os estados e municípios estão fazendo os seus fundos, nós vamos repassar esse recurso e eles vão poder utilizar de maneira mais célere para fazer obras de prevenção e reconstrução. Ministra, no ano passado, o programa de investimentos em logística já deslanchou no país. Houve a concessão de vários trechos de rodovias. Gostaria que a senhora falasse um pouco da importância desse programa para a economia brasileira. Fundamental, porque é fundamental para a logística de transporte. Nós investimos no PIL forças e energia para que a gente melhore a logística de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. E fazendo isso de maneira interligada, para que o fluxo de pessoas e de produtos no país seja melhor. Claro que se nós conseguirmos exportar mais, nós vamos trazer mais divisas para o Brasil, vamos ter mais empregos gerados aqui, vamos melhorar a nossa economia. E para conseguir exportar mais, o grande desafio que nós temos é melhorar a logística. Por exemplo, portos. Nós fizemos uma mudança profunda no marco regulatório do sistema de portos. Como disse a presidenta, nós fizemos a segunda abertura dos portos depois de Dom João. Por quê? Porque nós temos um sistema de portos muito acanhado para a produção brasileira. A nossa produção agrícola bate recordes mundiais. Nós devemos agora, em 2014, chegar a 200 milhões de toneladas. Isso não é pouca coisa. É a produção agropecuária responsável pelo sucesso da nossa balança. Se nós produzirmos mais, nós vamos vender mais. Hoje a gente segura a produção de milho no centro-oeste brasileiro, porque nós temos dificuldade de escoar, porque não temos ferrovias adequadas e porque temos poucos portos na região norte do país. Então, com o marco regulatório de portos, nós estamos incentivando portos na região norte. Nós vamos ter muitos portos privados, os terminais de uso privado, que a nova lei de portos liberou. Só para você ter ideia, nós já fizemos 75 anúncios públicos de portos privados. Já liberamos 5 portos agora em dezembro e agora em janeiro teremos mais uma dezena de portos a ser liberados. Até o final do ano, esse conjunto de 75 portos privados e outros que vão entrar com pedidos para instalação, vão estar sendo processados e liberados. Então, nós teremos um grande investimento em toda a área costeira brasileira. Além disso, o arrendamento nos portos organizados, Santos e Pará. Já está no Tribunal de Contas da União. Infelizmente, ainda não tivemos a liberação do tribunal para fazer esses arrendamentos. Em Santos, nós temos 9 terminais para arrendar. No Pará, nós temos 20 terminais. Isso vai melhorar também a operação do sistema portuário. E temos já os estudos prontos para também enviar o tribunal dos portos da Bahia e de Paranaguá. Então, eu acredito que com esse novo marco e com as iniciativas que nós temos, nós vamos aumentar muito a nossa capacidade de escoamento de portos. E isso vai ser complementado com ferrovias. São mais de 14 mil quilômetros de ferrovias que nós temos e que também já estamos com os estudos encaminhados. O primeiro trecho que nós vamos licitar, um trecho exatamente do centro-oeste brasileiro, que hoje é a região maior produtora de grãos do Brasil. Que é o trecho que sai de Lucas do Rio Verde, bem no centro do Mato Grosso, até Goiás, fazendo a ligação com a Norte e Sul. Isso vai poder escoar a produção do Mato Grosso, tanto para Santos como para a região Norte. Os portos do Amazonas, os portos do Maranhão, enfim, portos que hoje não conseguem ter um potencial de escoamento maior porque não tem ferrovia que leve uma parte grande da produção. E nesse ano nós conseguimos fechar um ciclo com muito sucesso das nossas rodovias. Nós licitamos cinco trechos de rodovias, rodovias importantes para o país, também na região centro-oeste, a 163, região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, depois a 040, fechamos a 060, rodovias 050, rodovias que vão escoar a nossa produção. E o que é melhor? Com pedágio baixo, com obrigatoriedade de fazer investimentos de duplicação em cinco anos, e a população e a produção só vão pagar pedágio depois de 10% da obra feita. E concedemos dois grandes aeroportos, o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e do Galeão, no Rio de Janeiro, que como os outros três que nós concedemos em 2011, vão virar um canteiro de obras para melhorar as condições para quem utiliza esse aeroporto. Não só para passageiros, mas também para cargas. E não podemos esquecer que nós fizemos a grande concessão do Campo de Libra, maior produção de petróleo que nós vamos ter no Brasil. Isso tudo, com certeza, vai reverter em muito investimento para o Brasil em 2014, gerando empregos e melhorando a economia. Ministra, uma das ideias com o programa de investimentos em logística é aumentar a competitividade da economia brasileira. Qual que é o período que a senhora considera que isso vai ocorrer? Nós fizemos todos os programas e as projeções de investimentos do PIL para realizar em cinco anos. Ou seja, nós queremos que os investimentos do projeto de logística, o projeto nosso integrado de logística, aconteçam em cinco anos. Alguns investimentos vão acontecer antes. Por exemplo, os terminais de uso privado em portos. Em dois, três anos, nós já vamos ter investimentos de grande porte concluído. Assim como de rodovias, grande parte desses investimentos, de aeroportos. Mas o nosso termo, a data final desses investimentos, da data da concessão, são de cinco anos. E as ferrovias, em 2014, neste ano, deslancham? Considero que deslancham. Nós estamos já numa grande interlocução com o Tribunal de Contas da União para responder a todos os questionamentos que o Tribunal fez, adequar o projeto. E também já estamos conversando muito com o mercado. Nós queremos que o interesse que o mercado teve na concessão de rodovias possa ser transportado para as ferrovias, que é um modal importante no escoamento da produção. E nós temos visto já, por parte do setor privado, um interesse grande. Estamos fazendo as adequações e eu acredito que, quando nós colocarmos esse primeiro trecho, nós já vamos estar com a maior parte dos problemas resolvidos. Isso vai fazer com que nós tenhamos depois uma sequência encadeada. Como nós tivemos em rodovias, talvez não com um espaço tão curto de tempo, mais espaçado, mas nós vamos ter um cronograma bem alinhado na concessão de ferrovias. Em relação às ferrovias, esse setor é muito desenvolvido, principalmente na Europa. Existe o interesse de grupos estrangeiros de participarem da concessão de ferrovias no programa de investimentos em logística? Muitos, muitos. Nós já tivemos manifestação de interesse de grupos chineses, espanhóis, alemães, tanto na exploração das ferrovias, como também em fazer uma ação conjunta para que a gente possa ter a tecnologia desse novo modelo de operação. Porque nesse novo modelo de operação de ferrovias, nós fazemos a infraestrutura através do processo de concessão, mas também vendemos a capacidade da ferrovia. Ela não é uma concessão verticalizada. Quem vai fazer a construção opera e só ele que tem o direito de fazer a passagem naquela ferrovia. Não. Nós vamos ter a construção da ferrovia, mas nós vamos vender essa capacidade para quem quer utilizar. Modelo muito parecido com o modelo alemão, também com o modelo americano. Então, nós estamos fazendo contato também com grupos que operam as ferrovias nesse país para que a gente possa trazer expertise e tecnologia. Ministra, agora nós vamos falar sobre um assunto que o brasileiro gosta muito, futebol. E neste ano nós vamos sediar a Copa do Mundo. A senhora acredita que o Brasil está se preparando bem para os desafios de sediar o Mundial de Futebol? É importante dizer que todo o trabalho é coordenado pelo Ministério dos Esportes, pelo ministro Aldo. A Casa Civil auxilia nessa coordenação quando tem que integrar os demais órgãos. Porque a Copa não é só o jogo dentro do campo. É uma série de medidas que nós tomamos para que o jogo possa ser realizado da melhor forma possível e a população brasileira e os estrangeiros que vierem aqui possam curtir muito o futebol. Então, nós temos o envolvimento do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa na segurança da Copa. Para nós é muito importante esse foco da segurança. Ou seja, fazer com que tenha segurança nos estádios, mas também nas ruas. Nós já temos a previsão de investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para equipamentos de segurança. Desse montante previsto, nós já executamos mais de 900 milhões e já distribuímos equipamentos para as seis cidades-sedes da Copa das Confederações. E até abril de 2014, nós vamos distribuir equipamento para todas as cidades-sedes. Esse é o grande auxílio que o governo federal está dando para os estados que sediarão os jogos. Porque isso fica de legado. São centros de comando e controle integrados, são carros, equipamentos não letais, a capacitação desses profissionais da segurança. E, além disso, nós temos hoje 10 mil homens mobilizados na Força Nacional de Segurança que estão prontos para atuar, caso seja necessário, apoiando a polícia militar, a polícia civil dos estados para que a gente possa ter uma Copa pacífica e ordenada. Além disso, nós temos também grandes investimentos em telecomunicações. Nós precisamos estar com o nosso serviço de telecomunicações em ordem para que o Brasil e o mundo possam assistir os jogos. Então, é rede de fibra ótica, sinais de internet, sinais para televisão, isso tudo coordenado pelo Ministério das Comunicações. Temos também um investimento grande em energia para que a gente não tenha problemas, não tenha solução de continuidade no momento do jogo. Então, nós estamos fazendo um grande sistema de segurança energética no país. Nós temos o turismo, nós queremos que os nossos hotéis, que os nossos restaurantes recebam bem todos que se deslocarem para as cidades-sedes e recebam com preço justo. Por isso, nós temos um comitê que coordena e controla os serviços, o preço dos serviços que serão prestados aos turistas brasileiros. Então, todo esse rol de ações e de programas e projetos, nós acompanhamos junto com o Ministério dos Esportes para que a Copa seja um sucesso no Brasil. O Brasil vai ganhar? Eu vou torcer muito, espero que sim. Muito obrigada pela entrevista, ministra. Obrigada. Quem conversou com exclusividade com a TV NBR foi a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.